Música Na época de frio, muitos são os cidadãos que se preocupam em comprarem roupas adequadas para se proteger de enfermidades. Senhor Abel, o que está aqui à procura? Estou à procura de roupas para fio, calças para fio, para aguentar o fio. Tem que ser calças pesadas, gosto de calças de esportista, grande, que cobre as pernas. Casaco também é de esportista, que cobre os braços para aguentar o frio. Dona Tina, o que está à procura? Eu estou à procura de um casaco para o frio, porque a estação mudou, há muita umidade e por isso que eu estou aqui à procura de um casaco apropriado. Conhecendo os constrangimentos da época de frio, há quem não larga o casaco onde quer que vá. Estamos em tempo de cacimbo e já com o vento, ando aqui com o meu casaco. Eu sou uma aluna, vou à universidade, estou no período de tarde, saio muito tarde e normalmente tem feito muito frio. Temos também os ar-condicionados, então é sempre bom nos proteger, temos poucas enfermidades nessa época. A banhista Leonardo Enguila, ciente dos perigos na frequência praia, neste período preparou-se para o efeito. Estamos entre família e viemos com criança, temos aquelas gotas nasais para as crianças, o casaco, meias, um agasalho completo mesmo. Que cuidado terá então quando sair da água? Magasalhar, que é o primeiro cuidado, eu acho ter uma boa temperatura, eu acho que quando magasalhar o meu corpo vai ter uma temperatura. Estão aqui na praia, se vê, há pessoas com alguns cuidados, eu por exemplo, se vê, eu estaria sem a camisola, Tem muita gente que está ali com as suas vestes para proteger o frio. Nessa altura, quando sair da água, tu deves te agasalhar. Quando chegares em casa, tomar um chá quente, um vique básico nas pernas, Tu se não tiveres vique, corta as rodelas de cebola, pões nas pernas, pões umas piugas, isso ajuda-te muito. Enquanto uns se preocupam em agasalhar-se e evitar as frequências nas praias, outros não se importam. Nesse tempo não mudou, porque por acaso eu gosto muito do tempo de frio. Depois eu já sou forte, então não sinto mesmo muito frio. Há quem ainda defende o facto de o mar ser uma obra da natureza e não ter problema em frequentá-lo nesta época. Já consultou algum médico para saber se neste período ainda é permissível frequentar a praia? Bem, como o mar é uma obra divina, não é? É algo da natureza, não creio que haja algum impedimento para o frequentar. O médico Miguel Sebastião reprova a frequência das praias, assim como o banho prolongado neste período. Porque ninguém, mesmo nós, se aconselha, mesmo nos nossos quartos de banho, que não podemos ter banhos prolongados para evitar o resfriado comum, quer dizer, o chamado gripe. A gripe vem mais por causa dessa situação de tomarmos banho, pode causar resfriado comum, pode causar calafrios e isso ainda dá outras situações que podem perigar a nossa saúde. Então se aconselha mesmo, no tempo de frio, não fazer praias. Estimado internauta, a tua saúde é a nossa alegria. Provina-se do frio e seja um cidadão saudável. Esperamos que tenha gostado do nosso trabalho. Nós voltamos na próxima edição com mais um Destaque Nacional da Semana. Até lá, fique bem. Legenda Adriana Zanotto